O Catecismo da Igreja diz que haverá um momento para a Igreja, é muito interessante ver isso no próprio Catecismo, quando a Igreja vai passar por uma grande batalha, e eu acho que a gente tem vivido muito isso, acho que nunca como nos nossos dias, a gente tem enfrentado uma batalha na própria Igreja, escândalos, situações difíceis, a gente vê por exemplo na Europa, catedrais belíssimas, que foram vendidas e hoje estão ali sendo usadas como café, como livraria, continentes como a Europa, que era um continente cristão, hoje perdendo a fé, o Papa Pio XII, ele dizia o seguinte, assim como na primeira batalha, foi importante a figura de São Miguel, também na batalha final, os cristãos precisarão muito da ajuda de São Miguel, e não sei se vocês sabem, mas o Estado do Vaticano, ele foi consagrado, isso há muitos séculos atrás, a São Miguel, porque São Miguel, no passado, no Antigo Testamento, ele era o protetor da sinagoga dos judeus, Miguel era o protetor, conforme aparece em Daniel, no livro de Daniel, ele era o protetor do povo hebreu, e a igreja então, transforma Miguel, no protetor da igreja, os primeiros cristãos, já começaram, e o Estado do Vaticano, foi consagrado a São Miguel, só que isso, com o passado, o Estado se esqueceu, o Papa Francisco, quando assumiu, pouco tempo depois que ele assumiu, eu tive a graça de ir lá nos jardins do Vaticano, o Papa mandou colocar uma estátua de São Miguel, que não tinha, e reconsagrou, o Estado do Vaticano, a São Miguel, e agora, todas as vezes, que o Papa está, na frente, da Basílica, sempre que tem alguma celebração, canonização, alguma celebração, pode observar, que lá em cima, tem dois, é, panos, será, o nome não é esse, mas, de um lado, São José, e do outro, São Miguel.